E agora falando um pouco sobre a história da Semana da Pátria, que começou aí em 1968, a gente produziu uma reportagem super especial contando um pedacinho da história da Semana da Pátria pra você, você confere agora. Então passa um pouquinho do sentimento do povo de Bragança, o coração de Bragança pulsa aqui em setembro. A Semana da Pátria é comemorada em todo o país entre os dias 1º e 7 de setembro e tem o objetivo de lembrar a independência do Brasil, declarada em 1822 por Dom Pedro I. Em Bragança, a Semana da Pátria ganhou proporções bem maiores quando comparadas à SP de outras cidades, o que torna a Semana da Pátria de Bragança um dos maiores eventos cívico-esportivos do Nordeste paraense. A primeira edição da SP foi realizada no ano de 1968, na gestão do então prefeito Emílio Dias Ramos. Na época, os jogos aconteciam na quadra da escola Monsenhor Mâncio Ribeiro, onde é atualmente o Teatro Liceu da Música. Nesse ano de 2022, completa-se 50 anos da primeira transmissão esportiva da SP, realizada por Gilberto Martins, o primeiro radialista a narrar as partidas da Semana da Pátria em Bragança. Entre 68 e 72, os jogos eram organizados na escola Mâncio Ribeiro, não tinha o apoio, por exemplo, da imprensa. E em 72, a Rádio Educadora de Bragança começou a transmitir a Semana da Pátria do campinho do Mâncio, da quadra do Mâncio. Um palanque armado, o seu radialista lá com os equipamentos, saindo ou não das bolas e 50 anos depois estamos nós aqui no Complexo Pós-esportivo Donizinho Maria Corolli, o ginásio Brambilão, depois Corolão. Hoje a Semana da Pátria já conta com a transmissão de canais televisivos, como o SBT, que este ano transmitirá todas as emoções dos sete dias de SP pelas plataformas digitais. As equipes que mais acumulam títulos pelo futsal adulto na Semana da Pátria são Professor Paixão, ACB, Arena Campinho e Apa Tocada. A primeira equipe campeã da Semana da Pátria foi o time da escola senescista Professor Paixão. E o primeiro gol da SP foi marcado por Carlos Calil, conhecido Totó. Nesses 53 anos de SP, muita coisa mudou. Entre elas, a efervescência das torcidas que antigamente era voltada para as equipes das escolas. Bem, a torcida em si só que cresceu de tamanho e mudou de lugar, talvez de cores, né? Mas, acho que antes, muito mais ligado aos centros cívicos das escolas e aos ginásios e as escolas. As torcidas eram muito mais relacionadas a isso. Existem hoje, sim, claro, as grandes rivalidades das escolas. Eu mesmo vivi isso, de experimentar assistir das arquibancadas. Eu nunca fui de dentro da quadra, eu sempre fui de fora da quadra. Mas hoje, as torcidas mudaram de lugar, mas talvez não de intensidade, né? Os times, os atléticos, os clubes se reúnem e os uniformes são muito suntuosos, muito bonitos, a cada conquista, a cada jogador contratado. Isso dá um, né? Faz uma mídia para tudo isso, bem legal. Este ano, nove modalidades e várias categorias movimentarão a Semana da Pátria, em um evento que reúne aproximadamente 4.500 atletas. Além do atrativo do futsal adulto, o clube, que a gente sabe que é uma modalidade, uma categoria que tem um investimento um pouco maior, mas as outras modalidades e categorias também são muito importantes. Nós temos o vôlei, temos o basquete, tênis, o handebol, teremos as lutas marciais, que são o judô, o jiu-jitsu, o maitai, também teremos o tênis de mesa, xadrez e todas essas modalidades, elas são divididas em categorias. Em algumas modalidades, nós temos a categoria sub-10, sub-12, sub-14, sub-16, sub-18 e o adulto. Tudo isso, tanto no masculino quanto no feminino. E tudo isso, tanto no torneio escolar quanto no torneio interclube. O certo é que, ao longo de suas 53 edições, a Semana da Pátria tem feito parte da história de muitos bragantinos e envolvido pessoas de todas as idades, consolidando-se como uma tradição passada de geração em geração, sendo genuinamente uma Olimpíada de Bragança. É isso aí, que legal conferir um pouquinho da história da Semana da Pátria, toda essa grandiosidade que é a SP aqui em Bragança.